Olá, você está acompanhando os discursos dos nossos candidatos à presidência? Como está a saúde da voz de cada um? Como eles estão se comunicando? É isso que eu vou falar hoje pra você. E fique até o final, porque eu vou depois passar uma dica importantíssima pra você falar bem e com muita saúde. Sou Silvia Campanha, fonoaudióloga, e é um prazer te receber aqui. Criei este canal pra te auxiliar pra você falar bem, de forma mais saudável. E há 26 anos eu atuo com profissionais como os candidatos à presidência pra falar e comunicar melhor, pra captar melhor o seu ouvinte, ou seja, persuadir e ter uma comunicação mais efetiva. Então, o assunto de hoje vai ser voltado pra saúde vocal e comunicação desses nossos candidatos. E antes de começar, inscreva-se nesse canal e ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Me acompanhe! Então, vamos lá. Então, agora a gente vai voltar lá pro dia 28 de agosto e nós vamos analisar o discurso dos nossos candidatos que aconteceu lá na Band. Quero deixar bem claro que eu vou falar sobre a saúde da voz e vou falar sobre a comunicação. Não estou falando aqui de política. Então, nós vamos começar com a voz do Lula. Eu adoro vir, adoro vir aqui. Debater, debater, não precisa ser só nós de um partido. Não pode ser de outro partido político. O Lula, ele tem ótima técnica de oratória, mas a voz dele... Vou te contar o que aconteceu. Alguns anos atrás, ele submeteu a uma cirurgia de câncer de laringe. Então, ele teve que fazer uma cirurgia onde a voz é produzida, na fonte. E aí você tem uma alteração dessa voz, impactando na intelibilidade da comunicação. Você percebe que ele faz muito esforço pra falar? E com certeza ele deve sentir algum cansaço, principalmente no final dos seus discursos ou durante também. A segunda coisa é dizer pra vocês que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Então, essa voz mais rouca, mais áspera do Lula, compromete o seu discurso. Agora eu vou falar do Felipe Dávila. Olha, só tem uma forma pro Brasil voltar a crescer. Primeiro é abrir economia. Nenhum país do mundo ficou rico fechando sua economia. Ele, quando ele falou nesse momento, nesse discurso, nesse debate da Band, ele teve uma incoordenação pneumofonoarticulatória. O que? O que será uma incoordenação pneumofonoarticulatória? É uma falta de coordenação do apoio respiratório, da sua projeção vocal e da sua articulação, da sua fala. Então, quando a pessoa fala muito assim, inspirando várias vezes, sabe o que pode acontecer? Passar uma imagem de insegurança, medo, ansiedade. A dignidade do emprego não existe. Portanto, gente, para de votar no menos pior. Então, o mais adequado é você ter uma boa coordenação pra você falar de uma forma mais adequada. O outro candidato que eu quero falar pra você hoje é sobre o Bolsonaro. Bolsonaro... É Bolsonaro? Bolsonaro... Bolsonaro... É... Bolsonaro... 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 E como é que eu comecei? Vou falar também do Bolsonaro. Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência. O que que acontece nesse debate? Ele parece ter uma imprecisão articulatória. O que que é isso? Às vezes a gente... Ele fala um pouco embolado. O mais adequado pra ele falar é abrir mais a boca na vertical, porque isso ajuda na projeção vocal. Hoje, 40% da produção da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também. Isso acontece muito quando os meus clientes me procuram e falam Silvia, parece que a minha voz, a minha fala não está tão clara. E a gente pode ver que pode ser um ruído na comunicação, como essa rouquidão, uma falta de apoio da coordenação da respiração, ou simplesmente uma abertura de boca que ajuda nessa clareza pra se comunicar. Você sabia disso? Não? Ah, então deixa um joinha aí, porque essa informação já valeu. O ideal é que esses candidatos procurassem um tratamento fonaudiológico. Por quê? Porque isso é auxiliar pra falar melhor, sem rouquidão, melhorar esse apoio respiratório pra falar e articular melhor. Mas imagina você já lá no palco. Você não tem um trabalho fonaudiológico. O que que você pode fazer? Falar mais pausado, hidratar, beber goles de água, articular, abrir mais a boca pra falar. Ah, e tem uma dica, aquela dica valiosa que eu falei no início desse vídeo. Grave você falando durante um minuto. E observe como está a sua comunicação, a sua voz. Porque ter autoconsciência da sua comunicação é fundamental pra você se transformar no melhor comunicador que você precisa ser.